Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação de um funcionário terceirizado suspeito de furtar cerca de 200 celulares da sede da Defensoria Pública da União, em Brasília. Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na última sexta-feira, dia 2. O crime ocorreu em 17 de fevereiro, mas as imagens foram divulgadas nesta semana. A gravação mostra o momento em que o homem colocou cinco caixas dentro de um carro. Segundo as investigações, elas estavam cheias de celulares. Primeiro, ele posicionou quatro caixas no porta-malas. Em seguida, saiu e voltou com mais uma, que também foi colocada no veículo. O homem foi ouvido pela PF na segunda-feira, dia 5. Inicialmente, ele negou o crime. No entanto, de acordo com os investigadores, preferiu ficar em silêncio ao ser confrontado com as imagens. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. Os celulares haviam sido doados a DPU pela Receita Federal e seriam destinados a alunos da rede pública, participantes de um concurso de redação. Segundo a PF, na casa do suspeito, foram encontrados alguns aparelhos, além de câmeras fotográficas e um computador. O homem atuava como montador de móveis no órgão e foi afastado. Segundo a Defensoria Pública da União, ele se aproveitou da mudança e reorganização do depósito para cometer os crimes. No dia seguinte ao furto, o órgão fez cópia de segurança do sistema interno de imagens e notificou a PF. A DPU afirma que, junto com a Polícia Federal, está fazendo o levantamento do material que foi aprendido e do que ainda falta ser recuperado.